Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, Marcelo Teixeira. Obrigado aos amigos em casa que estão acompanhando pela Rádio Câmara, os amigos pela rede social também. Hoje eu quero relatar aqui sobre números. No último censo que nós tivemos na cidade de Teixeira de Freitas, tivemos uma queda gigantesca agora nesse ano, devido justamente, provavelmente, ao desemprego, falta de oportunidade, o giro da falta de dinheiro no comércio, vem trazendo para Teixeira de Freitas uma única porta, a porta de saída para outros municípios. Então, isso é uma demonstração que nós precisamos ficar atentos e coerentes ao que está acontecendo, até essa evasão, até essa queda. O que leva a cidade de Porto Seguro ser a maior cidade do extremo sul da Bahia? O que leva a cidade de Porto Seguro sair de um número de habitantes pequenos para um número de habitantes maior do extremo sul da Bahia? E a nossa cidade, que sempre foi a maior, hoje ser uma das menores. Isso vem acontecendo no município de Teixeira de Freitas. E é preocupante. E cabe a essa casa legislativa observar. Cabe a essa casa legislativa saber o que está acontecendo com o enfraquecimento da nossa economia. A nossa economia, ela funciona quando as empresas do nosso município são valorizadas. Quando o catador de papel é valorizado, quando o dono da padaria é valorizado, quando o dono do bar é valorizado, quando o dono do supermercado é valorizado, a mercearia do bar é valorizada. Mas a partir do momento que essa economia não gira mais no nosso município, que ela passa a ser transferida, esse dinheiro passa a ser transferido para empresas da capital baiana de Salvador, como a empresa que ganhou a licitação agora para fazer o Novo Jerusalém, no valor de 4 milhões e fração, essa empresa tem ganhado todas as licitações. Cabe essa casa fiscalizar o porquê? Só a mesma empresa ganha as licitações. Eu estou errado em querer fiscalizar? Eu estou errado em colocar meus requerimentos aqui, fiscalizatórios, e ser rechaçado, ser atacado, ser xingado, porque eu quero apenas fiscalizar? Dizer até que vão caçar o meu mandato, porque eu quero apenas fiscalizar? Ora, bolas! A função do vereador é de fiscalização e trazer projetos. Eu não tenho o direito de fiscalizar. Ah, você é oposição ao prefeito da cidade de Teixeira de Freitas? Sou oposição ao governo que aí está, não a pessoa de prefeito. Porque prefeito faça, a cidade fica, as crianças crescem, os trabalhadores continuam pagando seus impostos, e eu não vou me baixar na minha cabeça em momento algum. Respeito todos os colegas que estão aqui. Se quiserem votar em meus requerimentos, vote. Se não quiser, também não tem problema. Mas eu nunca iria votar contra o requerimento dos senhores, pois o requerimento de pedido de fiscalização é uma prerrogativa do vereador. A partir do momento que você não vota, você demonstra que você concorda com tudo o que está acontecendo, com a incompetência, com a corrupção, com a falta de respeito, e com todas as questões. Foi falado aqui, há minutos atrás, que supostamente alguns vereadores teriam medo de dois vereadores. Medo por quê? Existe algum bicho aqui? Existe alguma coisa demais se querer? A transparência? A verdade? É certo que uma empresa ganhe milhões nessa cidade e todo mundo tem que ficar calado? Beijando as botas desse prefeito que aí está? Prefeito, use suas prerrogativas de prefeito, construindo a cidade. Eu nunca vou torcer para quanto melhor, pior. Mas não vou aceitar e não vou baixar a minha cabeça para que o senhor pague pessoas para me atacar na rede social, para justamente vir aqui e denegrir a minha imagem, para me atacar no meu privado de WhatsApp, mandar mensagem para mim. Eu sou homem, e sou homem e tenho o direito de falar o que eu quiser nesse município, e fui eleito para isso, para fiscalizar. Os que não concordam com a fiscalização, façam seus mandatos, porque eu faço meu mandato. Posso ter tido 100, 50, 20 votos, mas fui eleito com o direito do povo. Fui eleito como qualquer um de vocês nesta casa. Por isso digo, vamos respeitar a cada um, e cada um faça seu mandato. Vou continuar fiscalizando e digo uma coisa, não vou me calar, não tenho medo e não me curvo a ninguém. Sou adeus. Viva Teixeira de Freitas, viva Bahia e viva o Brasil. E nesse momento eu raso o contrato de 4 milhões. Aqui o seu prefeito. O senhor, tirando o dinheiro daqui, tem diminuído essa cidade e levado a população para fora.